E aí, o que faz com bola pra Climber? E aí? E aí? Vai, 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 vai Aqui é o goleirinho Vitor Que é Vitor Não é Vitor? Daqui é o Ismael, que é o Kaique Que é o Rafael de Chachar Que é do meu time Os outros dois bolsos são do outro time De camisa preta e camisa... Mais maior E camisa do longe Aí agora tá indo lá Aí esse dojo de corte